a galera oi galerinha passando para mandar um beijo para vocês apresentando um figurino só sutiã a pessoa só anda de sutiã a pessoa passa o dia inteiro bem coelheca só de sutiã porque é peito aqui é peito ali é peito lá chora é peito sono é peito acordo é peito sem falar que é de roupão era de roupão antes aí eu entendi que usar o roupão dava mais trabalho e agora apliquei só assumir o sutiã tô feia gente mas estou muito feliz e passando aqui para dizer a vocês que essa noite eu não vou dormir a noite passada eu não dormi e talvez a noite de amanhã também eu não vá dormir quem se importa meu amor eu tô mandando bons rins só quero dizer uma coisa a vocês a pessoa tem o seu próprio carnaval tá bem dia 29 meu amor segura que mamãe tá com a quente desfervendo quero dizer a vocês que eu tô eu tô literalmente numa secura uma secura do axé quero subir nesse trio amor eu tenho hora para começar mas não tem uma hora para acabar se você quer venha para cá agora e então dia 29 estaremos lá na barra de onde indo até a barra comemorando o aniversário de de salvador um carnaval sol nosso e aí